Eu explico, entendeu, irmão? Papo nenhum, papo otário, papo comédia fudido, invejou, recalcado, entendeu? Que é a tropa do sábado, tropa da sabedoria, tropa da inteligência. Porra, papo só, filho. A esquerda pelo chefe, a esquerda pelo esquia, ele... Copiou? Eu tava com nós, eu não tava com nós, irmão. Não tem essa ficar em cima do mundo, não. Papo é reto, entendeu? É, nós que tá, gestão inteligente. Hoje é sexta-feira, quero tomar um gelo tranquilo e levar piranha pra hotel. Papo é reto. É isso. Vambora, Lafonda. É o mundo, porra. Tava com saudade, né, porra? Que eles piquem, porra? Tropa do ML, tropa do PZ, aquele jeitão, porra. É nóis mesmo. Vamo começar do jeito certo, família. Muito ritmo, pouco papo e muita música. Vambora, vambora, vambora. Ai, caralho. De volta, porra. A natura suba. Vambora, começou, vem. É isso. Vambora, Lafonda. Vambora. Vambora, ouça, porra e vai começar. Vem fuder, 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 fuder. Vem fuder, 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 fuder. É o mundo, porra. É o mundo, porra. Paradeu, para não, vamos embora, porra. se andando de tela perto, se andando de tela perto, se andando de tela perto, vão descendo na telefeita tenta, tenta, relaxa no topal, você tá passando aí tenta, relaxa no topal, você tá passando aí Tá pra do menino rei, menino rei, tá pra do menino rei, menino rei Mas ela gosta muito mesmo, gosta de fumar balão Gosta de dar pra batida, gosta disso que eu morro Tá pra do menino rei, menino rei, menino rei, menino rei Eu tô gostando, com o GZ e o RW, pitbull no comando Hoje eu vou saindo, porque hoje eu tô caralho Hoje eu vou saindo, porque hoje eu tô caralho Vambora, Lafão É muito ritmo, caralho, vambora Pega pra que esse trajeiro aí, só convocar a sua jolega O mano pose, o meu mano, o lourinho, o mano, o RW é caçado de tcheco O RD e o meu mano, o Tiz, o meu mano de gato é caçado de tcheco O Maurizinho, o meu mano, o Casca, esse moleque é caçado de tcheco Você quer, você quer putaria? Pega porra, filha Como diz meu mano, pele Se organizar, todo mundo Como diz meu mano, pele Se organizar todo mundo, rapa Vai segurando, vai segurando, porra Cês não queriam isso Filho porradeiro, tropa, tropa do menino rei É o bicho, porra É o lafão, vamos embora, vamos embora É isso, vamos embora Ela, ela que é o menino rei que tem postura e tenta lei Hoje ela quer fuder, a tropa do suprem Tchapói, 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 tchapói sem parar Tchapói, 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 t Boa noite, Cuiabá, Espírito Santo! Maranhão! França e Capoeira! Tamo junto, monstro! Rdano, casca-lô! Paulo e Simon, bora, porra! Ai, caram! 700 por minuto e o mano pose quer socar. Soca, 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 so Essa é a tropa do rodo que mandou te alusar Vem aqui me mete e soca, bota todo um seu caralho Vem aqui me mete e soca, bota todo um seu caralho Vem aqui me mete e soca, bota todo um seu caralho Vem aqui me mete e soca, bota todo um seu caralho Vem aqui me mete e soca, bota todo um seu caralho Vem aqui me mete e soca, bota todo um seu caralho Vem aqui me mete e soca, bota todo um seu caralho Vem aqui me mete e soca, bota todo um seu caralho Vem aqui me mete e soca, bota todo um seu caralho Vem aqui me mete e soca, bota todo um seu caralho Vem aqui me mete e soca, bota todo um seu caralho Vem aqui me mete e soca, bota todo um seu caralho Pode, 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 o mano positivo da olsa pode Ocho pode, 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 o NW de da olsa pode Ocho pode, 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 o Lourenço de da olsa pode Minha 분cida seu filho da puta É isso, vambora lá Fonte Minha 분cida seu filho da puta Deixa eu chamar Vá pra vocês que é muito ritmo, muito ritmo, pô Não tem como pegar não, porra É nóis mesmo, é a tropa do chefe Vambora, porra Vambora, vambora, cara É o mundo Vá novinha Vá novinha Vá novinha Vá novinha A novinha senta a planta Fica de coito pro menino rio Olha a jogada que ela tem É o menino rei malvado Todo mundo sabe disso Vá novinha A pegada que ela tem Vá novinha Vai tomando, foda Dá rodão, caralho Vambora É o mundo Vá novinha Opa do sábio Vá novinha Vá novinha Vá novinha Vá novinha Vá novinha Fica de coito pro menino rei Movimentando Movimentando Vá novinha Vá novinha As novinhas Que se amarra quando ele chama pra treta Foi dentro do carro o bicho que odeia minha buceta Foi dentro do carro o bicho que odeia minha buceta Foi pro próprio poderoso que eu sentei a noite inteira Foi pro menino rei que foi me botar Eu, 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 eu Do amor do sábio, ha, ha, vingues Do amor do sábio É o divertida, malvadão Pose do rodo é muito malvado Te pega na mata e tá com tesão Vem pro rodo, vem pro rodão Vem pro rodão Na onda da bala desce com a buceta Tu fica tranquila na onda do balão Vem mulher, vem pro rodão Vem pro rodo, vem pro rodão Não vai fuder na mata, hoje não vai ter colchão Só tá na arena sábio pra fazer um sexo bom Menino rei que te casuca Na onda do balão, quando eu chamar tu vem Quando eu chamar tu bota Quando eu chamar tu vem Quando eu chamar tu bota Vem Tó, troca, que aplica Que aplica na buceta Tem R.W. Loro e o Deezer R.D. Mourinho se cascadiza Deixa de barriga Só toque a briga Que afunca na puça Tem R.W. Loro e o Deezer R.D. Mourinho se cascadiza Deixa de barriga Com a minha chama, tu vem 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 Cês num querer isso, pô Cês num querer safadeza, pô Vambora Vambora É o Pozo É o Pozo É o Pozo Ela fica de quarto Ela fica de quarto Ela toma pirocada da tropa do sardo Toma do Pozo e do Mano é rirado Ela fica de quarto Toca pra fuder Toma pirocada do Mano, do Loureiro e do Mel Bando o Deezer e do R.D. Fica de quarto Fica de quarto Polícia Ela fica de quarto Robinho a descer de quarto Robinho a descer de quarto Robinho a descer de quarto Vem fazer da sacada Ela é o Pozo Ela é o Pozo É o Pozo Vambora Vambora Família Roda de Frank Tamo junto Ela é o VT Ela é o Pozo O Pozo Ela é o Pozo E aos futebol do Sela, ela quer o menino rei Que bota pra fuder, ela quer o RW, que bota pra fuder Tropa do sábio, tropa do sábio, olha o TV Tropa do sábio, puxa a troca, sábio Os jogadores é capa, tu vê, menino do rei que vai te comer Cheio de ódio, tchalebol, tacando firme em você Os jogadores é capa, tu vê, RW, vai te comer Os jogadores é capa, tu vê, que o Lorem vai te comer Cheio de ódio, tchalebol, tacando firme em você Os jogadores é capa, tu vê, LD, vai te comer Os jogadores é capa, tu vê, o TISA vai te comer Os jogadores, tchalebol, tacando firme em você Os jogadores, tchalebol, tacando firme em você Dem 可以 charge ries prise uary ex Tchereca É a tropa do homem cê sabe Fica de canto pro menino rei Você não sabe da onde é a tropa, vou te falar da onde a tropa é Você não sabe da onde é a tropa, vou te falar da onde a tropa é Aí que situação que o sábio tá causando Onde ele chega as piranha tão jogando Aí que situação que o sábio tá causando Onde ele chega as piranha tão jogando Vem mano sábio representa a noite inteira Me bota pica com raiva e fode, fode minha buceta Vem DJ Lafone representa a noite inteira Me bota pica com raiva e fode, fode minha buceta Vai fodeca com a trilha do sábio, vai dar pra tropa azul de vermelho Vambora Lafone Vai fodeca com a trilha do sábio, vai dar pra tropa do de vermelho É isso família, tá na pista aí, muito ritmo família Muito couro pra rolar ainda, fica a montagem Reposta geral aí, compartilha Bovó, tia, gato, cachorro Tá na pista, 10 minutinhos da tropa do homem Você não queria porra Decora bava a minha vem aqui pro rodo Que hora é essa? A tropa do pese que vai fuder do o anx種 Vem cá xereka Vem cá xereka Vem cá xereka Vambora Polô Leve cá xereka Vambora Alô, Regiê Locai, tamo junto, foda-se! 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 Você vai entrar no pau, da tropa do pozeroso! Você vai entrar no pau, da tropa do pozeroso! Alô, Regiê Locai! Alô, Regiê Locai, tamo junto, foda-se! 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 Pisa e machuca tua tireca Trajado, de ابra Fica e machuca tua tireca Trajado, deго, de apoia Taca de taca de quem é safadinha Taca de taca de quem é safadinha Vou bater a resenha privada do sábio Então pega a ciência Já na nossa sabedoria Que é pra tu não ter problema Ai piranha safada, o que tu faz tu esquece Hoje você pode eu controlar a dor É isso Vamos falar a flor Não sei muito do falador e muita música Vambora Vamos lá, vim a do lição, só vim a da mangueirinha, pode vir Sobe na pica, sobe na pica, sobe na pica É show, tão bom O sangue, o sangue, o sangue Sobe na Pique O sangue, o sangue, o sangue O sangue, o sangue, o sangue Vai tomar, vai tomar Ai caramba, isso é tropa do homem, porra É o bumbum É isso, vambora lá, fô Tchassando na russa, 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 russa Elas, elas, elas passam Tá roçando Tá roçando Sarrando com muita força Sarrando com muita força Rota a roça Com muita força Com muita força A pedido do ar A pedido porra Esse ritmo é puto Tá na pista porra É o débito de menino rei, caralho É o homem Só jovinha do Antares Só jovinha do Antares É o juda A parada é putaria A parada é putaria Tem a 9 Senta aqui Senta no colo do Vaga roda, cê tá no folo do raga roda, cê tá no folo do raga roda Eu quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te dar Eu quero te dar, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, porra Pô, porra Puta que pariu, vai pra merda hoje, hein É o juramento do caralho, tranquilidade, mora, meu tribo Oi, senta, senta, vai no chão, mostra a chota pra alemão Senta, senta, vai no chão, mostra a chota pra alemão Oi, senta, senta, arrasta a bunda, senta para o mano dunga Vai descer na bucetinha, mostrando ela por cria Vai descer na bucetinha, mostrando ela por cria Oi, as novinha que é duelo, senta para o mano zero Oi, as novinha que é duelo, senta para o mano zero Oi, as novina que é espum, senta para o picote Oi, as novinha que é espum, senta para o paulo do picote Fica de 4 pra tu ver Senta, fala, assenta, fala, assenta, fala Bom,bal, brindando a pista, que ele já está, moleque na flor vendendo conta Você tá, fala, assenta, fala, assenta, fala, assenta, fala Assenta, fala, assenta, fala, assenta, fala, assenta, fala Aquele jeitão pro miretar na pista, aquele jeitão Aquela brincadeira mesmo da tropa do homem Aquele jeitão, aquele ritminho Então vambora, pô Pega a tropa do sábio, piranha sapada Vem jogando aí por cento na pica Vambora! É isso, rola! Pega a tropa do sábio, piranha sapada Que cara séria, cara pica Pega a tropa do sábio, piranha sapada Que cara séria, cara pica Ai que delícia, ai que delícia Pega a tropa do sábio, piranha sapada Pode, pode trepa, 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 trepa Arrebenta que é cacau, sabe que atravessa Arrebenta que é cacau, tiza que atravessa Fica nervoso jogando de quatro Te deixa maluco sentando de frente É o mundo Chega, 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 oh, oh Tem que vir da tropa do divinita É, é, é que ela sabe A tropa do divinita que brotou na costa é foda na cidade Se envolve com a tropa do sábado É fora de um homem É que você manda descer, tu vai ter que ser Eu tô jogando É que você manda descer, tu vai ter que ser Hoje a resenha é na base do pz Então vai, tá se jogando pro pai Senta pros cria do rodo Tropa do pozeroso Pois é, pois é, malvado Vambora, Láfão Senta pros cria do rodo Tropa do pozeroso Tenta no pecado, tenta no pecado Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Tem que vir da tropa do divinita Senta pros cria do rodo Tropa do pozeroso É o pôs e é o pêfugo É isso Vambora, Láfão É o mundo porra Tenta no pecado, tenta no pecado Tenta no pecado, tenta no pecado Teiga da Flamengo Tenta no pecado, tenta no pecado Eu vou te comando